Se tem dúvidas sobre propriedade industrial, use o Teams ou o Zoom para falar connosco. Faça o pedido por e-mail para agendamento.online.inpi.pt Indique-nos o seu nome, o assunto, o horário e plataforma preferencial. Iremos enviar-lhe a confirmação por e-mail bem como o link para aceder à reunião. Garanta um atendimento online personalizado e sem deslocações. Tchau, tchau.